Olá galerinha do YouTube, estou aqui hoje apresentando meu programa de como encher com papéis e hoje eu vou ensinar a fazer esse barquinho de papel, está vendo? Muito simples, vai fazer com folha maior, papel sulfite, qualquer tipo de folha, desde que seja retangular. Então, vamos fazer, primeiro você vai fazer uma folhinha, você vai vir aqui, vai dobrar ela na metade, desse jeito, está vendo? Dobrou ela na metade, dobrei, certo? Vem aqui, pega desse lado e dobra, ficou assim, pega aqui, dobrou de novo na metade, certo? Então aqui a gente vai desdobrar essa dobra, que vai servir só para marcar, aqui no meio, e você pega aqui essa ponta, dobra até aqui, mais bem, pega essa outra ponta e faz até aqui, ficou assim. É simples, vocês vão fazer assim, tem dois negócios aqui, vocês vão pegar o primeiro deles e dobrar até em cima, certo? Vai ficar assim. Virando ele do outro lado, faz a mesma coisa até em cima, vai ficar assim. Agora vamos pegar aqui, vamos abrir aqui, estão vendo? Abrimos, certo? Vamos organizar aqui, para não ficar muito ruim, certo? A gente arruma, tudo bonitinho, coloca sempre aqui embaixo, tá vendo? Aqui embaixo. Fechei. Vai ficar assim. E você vai pegar essa ponta daqui, vai dobrar para cima, virar do outro lado, e também vai dobrar para cima, certo? Ficou assim, simples, fácil. Daí a gente vai fazer que nem no começo, vai pegar aqui, vai abrir e vai dobrar. Essa ponta vai aparecer, ficou bem diferente do começo. A gente vai pegar aqui, aqui e vai puxar. Vai abrir e vai esmagar o barco assim. Deem para deixar um barquinho real, você só vem aqui, puxa, coloca o dedo aqui embaixo, e está feito seu barquinho. Igual assim o outro. Obrigado, continue assistindo o meu vídeo. Falou. Tchau, tchau.